Um trem de ferro, uma estação Uma saudade no coração Treino e ferro quando parte, parte o coração da gente Parte o coração da gente Parte o coração da gente Partiu chorando o meu amor, meu coração Fiquei tristonho com saudade do meu bem É bem verdade o que diz este rifão Quem parte, parte chorando Quem fica saudades tem Um trem de ferro, uma estação Uma saudade no coração Treino e ferro quando parte, parte o coração da gente Parte o coração da gente Parte o coração da gente Partiu chorando o meu amor, meu coração Fiquei tristonho com saudade do meu bem É bem verdade o que diz este rifão Quem parte, parte chorando Quem fica saudades tem Partiu chorando o meu amor, meu coração Fiquei tristonho com saudade do meu bem É bem verdade o que diz este rifão Quem parte, parte chorando Quem fica saudades tem Um trem de ferro, uma estação Uma saudade no coração Um trem de ferro quando parte, parte o coração da gente Parte o coração da gente Parte o coração da gente Fiquei tristonho com saudade do meu bem Fiquei tristonho com saudade do meu bem Obrigado.